Aqui é onde a magia acontece, essas aqui são as tintas de aquarela, os pincéis, e aqui algumas ilustrações originais, aqui não são as cópias não, são as ilustrações originais. Deixa eu mostrar aqui o pérsimo metálico, vamos ver os insetos. Essas aqui são as ilustrações dos primeiros marcadores. Daqui a imagem digitalizada vai pra cá, depois a imagem fica toda limpa, a gente limpa a imagem, ela fica desse jeito, e depois a gente manda ela pra outro programa pra montar o marcador, esse programa daí. Daqui depois é só imprimir e montar o próprio marcador. Pronto, aí depois ele foi daqui, foi pro computador, depois tá pronto desse jeito aqui. Agora a gente vai carimbar o marcador na página. Tem também o marcador dos anfíbios, as ilustrações originais que são maiores do que as ilustrações que saem no marcador. Pra manter a qualidade da imagem. Pronto, aqui o marcador já secou o carimbo. Tem esse outro aqui também, que é do beija-flor, que monta uma imagem só juntando três. E aqui, alguns adesivos, adesivos em vinil, que dá pra molhar e não tem problema nenhum. Pronto, agora esses quatro marcadores aqui, o conjunto dos beija-flores e o dos besouros, vão formar um conjunto, uma encomenda. E os adesivos e esse outro marcador aqui, vão formar outra encomenda. Durante o ouro, eles vão formular com nada, ai vestidos para o chão, vocês vão formar outra encomenda. Espiritão, eu acho que tem porque tem que fazer isso, que eu não acolam a a pizza. Contra o chão, tudo para a pizza com horas. Aqui, molho-feira, o dê-lo rosado, que tem que fazer a pizza com um com eco, eles vão formar uma meninais que pega a chão. E aí, ouro-feira, mas, senhora, eu acho que tem que fazer o melhor mesmo aqui. A sábado, quando atende a pêtação, eles vão formar uma meninais que se desculpa, mas assim, você sabeu, fica assim, senhora? E aí, dê o primeiro gó, e a jantei, não tem que fazer isso, porque tem que fazer. Vamos lá. Vamos lá.